Elas são capazes de fazer uma boa competição, foi um bom nível de competição. E no ano seguinte, abrem mão, porque um caiu e o outro está na Libertadores? Mas é exatamente o contrário, né? O outro ano tinha que estar mais consolidado. Tudo é que eles não abriram mão por causa disso. Sim, mas eles tentaram ir até o final do ano. As circunstâncias... Enchendo o calendário. As circunstâncias de que não há nenhuma união entre os clubes. Os interesses... ...competição nacional. Se o Inter ganhar essa competição ou não, não vai interferir em nada. Se ele vier três, quatro vezes maior que a Primeira Liga, que não existe. Não, se tu perguntares hoje para 90% de pessoas neste país que gostam de futebol, se perguntares hoje quem foi que ganhou a Primeira Liga um ano passado. É verdade. Não, vendas, 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 vendas. Mas vendas mais. Dá dinheiro mais. Também? Dá dinheiro mais. Mas o que pesou a Liga para o Levir Cup, na hora que a direção do Fluminense fez uma avaliação e o demitiu. Não pesou nada. Não tem que pedir. Não pesou nada. Agora, eu assim, eu sou... Eu já fiz Copa São Paulo pelo Grêmio, já acompanho o Grêmio pela Copa São Paulo. Mas eu sou do seguinte pensamento. Se você não colocar o time titular, mesmo com a camisa poderosa de Inter e Grêmio, você perde um bom número de torcedores, 10 espectadores, enfim, fiéis do futebol. Quer dizer, isso a TV tem que saber tratar também. Não adianta ela chegar com dinheiro e ali na frente o clube entrar com o sub-20 ou o sub-23, com uma decisão em prol da conquista de um grande título como aqueles que fazem parte da linha profissional. O Grêmio tem 3 mil de média na primeira liga. 3 mil de média. Eu tiraria os jogos da Liga, da Arena. Não tem obrigação de ser da Arena. Pode fazer um trabalho social interior com o torcedor que não vem. Vai ter obrigação de jogar passo fundo. Não, não, não. Se tu fores a passo fundo, se tu fores a passo primeiro, tu vai ter que combinar com os russos, né, que é o outro time. Vai ter que ir lá pra vender, vai sair mais caro que cada clube tá pagando. Tudo bem.